Essa aqui é a minha conta abandonada. Ela por muito tempo foi da minha namorada, onde eu criei essa conta pra ela e ela acabou jogando por um bom tempo, só que passou um tempo e ela acabou também não jogando. Enfim, vocês viram melhor no outro vídeo. Mas eu preciso fazer algumas coisas nela pra ela não ser tão abandonada assim. Até porque ela é uma conta muito boa pra gente simplesmente deixar ela parada ali. E uma das coisas que a gente principalmente precisa resolver como primeira circunstância é basicamente o pau-level dela. Afinal, o level já atualizou faz tempo e basicamente ela ainda continua nos 2031. Então a gente precisa resolver rapidamente isso daí, aonde faltam 370 levels. Eu sei que tem muito mais outras coisas que eu tenho que resolver, mas uma coisa de cada vez. Até porque eu não vou fazer necessariamente tudo nessa conta. Tipo, pegar todos os itens ou pegar todas as coisas, afinal, eu basicamente não preciso disso, se eu já tô fazendo na minha conta. Então não tem sentido nenhum eu querer pegar tudo, se eu já tô fazendo isso na minha conta. E também tem uma outra conta que tem tudo... não tem sentido. Ela tem sim sua funcionalidade, ela tem sim o seu propósito, mas agora nesse momento, é... não. Então a gente precisa upar essa conta. Só que pra eu poder upar essa conta, eu preciso pegar uma fruta que seja melhor. No caso, essa conta aqui, eu acho que ela já tem... Exatamente, ela já tem a Buda, que é o que vai ajudar a gente. Só que ela ainda tá de Buda V1. Cara, isso é uma coisa que eu necessariamente preciso corrigir urgente. Na verdade, tem várias coisas pequenas que eu preciso corrigir nessa conta, pra, como eu disse, ela se tornar bem melhor e se tornar mais usável. Principalmente uma coisa aí que, né, foi peculiar aí do último vídeo. Mas agora, primeiro, eu preciso saber aonde exatamente eu estou upando, né? E nós estamos usando no Haunted Castle. Seria, então, a gente tá lá... Nossa, no Castelo Abandonado. Tudo bem. Ainda tem alguns levels e também ela não usou todos os códigos assim, eu acredito, né? Então, tem bastante coisa pra gente acabar resolvendo aqui. Ela tá como mink, então eu não posso ir pela água e também eu não tô com uma fruta que voa. Os pontos dela já estão em defesa e em soco. Tá, ok. Tá interessante. Então, eu preciso pra lá agora pra poder upar esses levels que faltam. Ainda bem que tem Buda nessa conta, porque ela é a melhor fruta pra gente poder tá upando. E deixa eu ver, olha, eu ainda nem consigo upar nas múmias. Ainda o único lugar que eu consigo upar por enquanto é aqui. Mas pelo menos a gente tem um estilo de luta da hora. Tamo de mink e temos a Buda, né? Porque, pô, o complicado seria se eu não tivesse a Buda. Porque, mano, ó, e eu ainda tô ganhando ossos. Isso é bom porque tem muita coisa que nessa conta não tem. Como eu disse, eu pelo menos quero fazer o básico, tá ligado? Liberar algumas coisas aí, mas isso é assunto pra outro momento. E, cara, parece que a gente consegue, tipo, formar bem melhor com a Buda V1 do que com a V2. Por que que eu tô descendo? O negócio tá aqui embaixo, não, mano. Já tô bem mal acostumado. Bom, pelo menos assim, dessa forma, a gente vai upar bem mais rápido do que provavelmente eu uparia. E, cara, olha, nossa, dá pra bater em todos. Mano, sensacional, eu adorei isso. Eu não sabia que a Buda tava desse jeito. Bom, agora a única coisa que eu quero ver é quanto tempo exatamente eu vou precisar pra pegar o level 2400. Olha só, eu tô com um pouco de dobro de XP e eu tô atualmente 2348, né? Isso aqui vem me ajudando bastante. E eu confesso também que a Buda V2, a Buda Waking, tá também fazendo muita falta. Porque o range que ela pega é muito absurdo. E, cara, conforme o tempo foi passando aqui nessa conta, eu percebi que tem muita coisa faltando. Parece coisas simples, mas são coisas que, tipo, realmente fazem muita diferença. E que eu acho que essa conta, ela realmente precisa de um carinho a mais. Principalmente porque tem um cidadão aqui no servidor, né? E eu não consigo enxergar ele direito. Tipo, enxerguei agora, mas eu não consigo enxergar nada direito. Por quê? Porque se vocês olharem bem, eu não tenho o haki da observação V2. Além de tudo, quando eu quis colocar um item, eu me deparei que, mano, essa conta, ela só tem 5 itens, 6 itens. O capacete de guerreiro, o chapéu do sope, o chopa, o casaco preto, a capa negra e o elmo do ripindra. E não tem mais nada. Tipo assim, não tem nem o chapéu do lau, tá ligado? Que, mano, é um boss ride aí que 100% de certeza você vai conseguir o chapelão. Então, tipo assim, mano, eu tô ficando abismado. E também tô ficando preocupado ao mesmo tempo. Porque, cara, se isso realmente tá dessa maneira, quer dizer que não tem nada. Mas, pelo menos um passo a gente tá dando, né? Que agora, no caso, como eu tô pegando o level 2.400, que é o level máximo, isso, querendo ou não, vai me ajudar muito em diversas coisas. Porque, simplesmente, cara, eu vou conseguir com mais facilidade fazer as outras coisas que eu tenho em mente e que eu quero fazer. Uma coisa que é boa, que também, mano, eu prestei muita atenção e acabei descobrindo, cara, como que os NPCs ali da ilha do... Onde fica o Katakuri, eles demoram pra spawnar. Tipo, chega a ser ridículo. Mas, pelo menos, tá dando tudo certo, tá? Faltam apenas 49 levels agora, no momento, né? Então, não faltam muitos levels pra eu tá conseguindo upar. Até eu tenho o dobro de XP. E, mais ou menos, pra fazer tudo isso que eu tô fazendo, eu vou gastar, provavelmente, umas 3 horas. Então, foi bastante tempo pra poder tá fazendo isso daí. Bom, vamos ver, né? Se eu conseguir dar uma ruxada aqui e ir com força, provavelmente essas 3 horas vão ser cumpridas aí. Senão, vai ter passado um pouquinho mais. Mas, cara, sem dobro de XP é bem complicado. Além de tudo, como ela é uma conta que já, tipo, já vem há bastante tempo, ela não teve os dobro de XP bem aproveitados, né? O que eu digo são os códigos que a gente utiliza. Porque os códigos de dobro de XP, tipo assim, ah, usou, parou, não foi usado com tanta sabedoria. Tipo, eu acho que eu só consegui usar 2, 3 códigos. E agora mesmo, tipo, eu tô colocando o dobro de XP. Porque, senão, mano, a situação começa a ficar bem complicada. O dobro de XP, realmente, é uma das utilidades aí que mais salva a gente. Mas, tá certo, né? A Buda V1 tá se virando. Tô conseguindo, né, ir bem com ela. E eu só queria outro estilo de luta, mas também não tem. Porque o único estilo de luta que tem, mano... Vocês vão ver. A curva é mais embaixo. A curva dessa conta é mais embaixo. Mas, ó, 47 levels tá aí. Já, já a gente consegue. É, meus amigos, acho que dá pra gente começar a glorificar de pé, hein, mano? Começar a agradecer porque, olha, acho que a conta abandonada já não está mais tão abandonada assim, né? Porque ela tá praticamente a 3 NPCs de pegar o level máximo aí, mano. E, meu Deus do céu, né? Mano, o que que acontece com a vida, né? O que que acontece? Bom, a gente tá aí a poucos passos, né? 3 NPCs, como eu falei pra vocês. Bem pouquinho mesmo. E, cara, eu só me arrependo de não ter pegado mais maestria ali nos outros estilos de luta. Porque no futuro vocês vão entender o porquê. Mas, deles, mano, isso aí depois a gente resolve. Aos poucos, né? Aos poucos a gente vai transformando aí algumas coisinhas. E, mano, os 3 últimos NPCs, só comemorar, só comemorar. Level máximo, meu parceiro. Level máximo. Isso mesmo. Pegamos o level máximo. Agora tudo está a 2.400, né? No caso, eu coloquei em soco, defesa e nas frutas, né? E, mano, pelo menos uma das coisas que eu já quero fazer foi concluída. Que, no caso, que nem eu falei pra vocês, eu queria pegar esse level máximo que estava faltando, né? Porque, cara, querendo ou não, pra algumas coisas no futuro que eu pretendo fazer, isso pra mim seria muito importante. Então, eu já queria ter esse level máximo aqui. Poderia deixar pra depois? Poderia. Tem outra coisa que estava me incomodando muito, que eu queria resolver, que eu acho que vai ser a próxima coisa que eu vou resolver. Porque, mano, sinceramente, tem coisas assim que a gente não pode deixar de lado. Que, cara, aguentar essas coisas, eu vou falar pra você, me deixa até triste. Mas, né, eu decidi priorizar o level ao upar pro 2.400, porque isso vai facilitar com que eu, né, consigo os outros objetivos. Porque, tipo assim, eu poderia muito bem ter pegado e ter upado 2.400 no soco e 2.400 na defesa. Mas tem outras coisas que eu vou querer fazer. Por exemplo, eu vou querer pegar outras frutas, fazer outros paranauê. E aí, aí depois, eu não tenho level nas frutas e a gente tem que correr atrás do prejuízo, mas agora tá tudo deles, tudo certo. Se bem que os pontos dela não estavam bem distribuídos, né? Eu não sei por que motivo, mas tava tudo em defesa e tava, tipo, 1.600 em fruta e o resto tava no soco. Ou seja, tava bem mal distribuído. Porque, pelo menos, né, mano, tipo, eu upando de Buda ali, a minha vida não desceu do 6k. Então, eu não precisava ter toda a defesa upada. Tipo, se eu tivesse com 2.000 pontos de defesa, já era mais que o suficiente. Mas tava, tipo, basicamente tudo. Agora, o motivo por que estava daquele jeito, aí já é uma pergunta muito complicada que eu não sei resolver. Mas, mano, agora eu acho que só pra poder fechar com la chavita de ouro... Peraí, eita, eita, será que a gente consegue chegar? Lógico que a gente chega, mano. Essa conta aqui, ó. Ai, loucura, ó. Só falta uma coisa pra gente poder glorificar de pé. Se eu girar e vir uma frutona, aí, meu amigo, a gente pula 3 metros de altura e... Nossa. Aí a gente fica triste.